Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos nos debruçar sobre o conteúdo de gestão de projetos, mais um conteúdo interessante, mais um conteúdo importante aí para a sua aprovação. Gente, antes de tudo, deixa eu destacar alguns pontos. Opa, caiu a caneta, mas segue o jogo. Deixa eu destacar alguns pontos. Olha, gestão de projetos não é aquele tópico super quente em concurso da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas cobra mais questão de gestão de projetos para cargos da área de tecnologia da informação. Cargos da área administrativa não cobra tanto assim. Mas sobre esse conteúdo, qual é a ênfase da FGV? O que você tem que saber com maior atenção? Você tem que saber muito bem o conceito de projeto, porque a Fundação Getúlio Vargas gosta de fazer pegadinhas com o conceito. Ela gosta de misturar conceito de projeto com o processo. Então, quando a gente estiver falando sobre isso, eu vou chamar sua atenção, porque essa é uma pegadinha recorrente na Fundação Getúlio Vargas. Outro ponto que a FGV gosta de cobrar são as restrições do projeto. Então, a gente vai também enfatizar um pouquinho mais isso. O fato é que ao longo da aula de hoje, eu tenho certeza, tenho certeza que você vai aprender tudo o que você precisa para gabaritar as provas da Fundação Getúlio Vargas em gestão de projetos. Tá bom? Então, vem comigo aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. E claro, não poderia ser diferente. Nós vamos começar o nosso bate-papo entendendo o conceito de projeto. Então, gestão de projetos. O que é um projeto? Essa é a dúvida, talvez, inicial dos nossos estudos. Olha, o projeto, segundo o PMBOK, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Vou repetir. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. Gente, toda vez que eu falo em projetos, você vai ter que ter muita atenção em duas características fundamentais. Todo projeto tem essas duas características fundamentais que você tem que ter. Olha, olho vivo. Quais são essas duas características fundamentais? A temporalidade. Ou seja, um processo é um esforço temporário. Então, esforço temporário é uma característica presente, muito marcante em um projeto. Tá bom? Temporalidade. Beleza. A outra característica marcante de um projeto é que ele gera um resultado único, um resultado exclusivo. Então, outra característica marcante de um projeto é a unicidade ou exclusividade do seu resultado. Então, anota aí com muita atenção essas duas características. Esforço temporário e resultado único. Tá bom? Tá? Vamos entender isso de uma forma um pouco mais prática. Por que eu digo que projeto é um esforço temporário? O que significa dizer que algo é um esforço temporário? Significa dizer que tem uma data ali estimada para começar e uma data estimada para terminar. Então, o projeto é um esforço temporário. Ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Ou seja, projeto não é uma atividade permanente. A gente grava isso, o projeto não é uma atividade permanente. Então, de maneira mais prática, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Imagina que eu e você temos, adivinha só, uma sorveteria. Ah, Marcelo, seus exemplos são sempre de sorveteria. É verdade. Eu adoro sorvete, adoro comida. Então, eu sempre que possível meto uma sorveteria no meio. Né? Então, vamos lá. Temos aí, eu e você montamos uma sorveteria. Imagine o seguinte. Ora, a produção de sorvete em uma sorveteria é algo que acontece de vez em quando, uma vez na vida ou acontece o tempo todo. Sempre uma sorveteria está produzindo sorvete. Né? Na nossa sorveteria, será que a gente vai vender sorvete de vez em quando, vai produzir sorvete de vez em quando ou o tempo todo? Ora, Marcelo, a gente vai estar sempre fazendo sorvete. Né? Se é uma sorveteria, o tempo todo a gente vai estar produzindo sorvete. Então, o que que eu posso concluir? Que para uma sorveteria, a produção de sorvete não é um projeto. Por quê? Porque a produção de sorvete para uma sorveteria é uma atividade permanente. É uma atividade contínua. Ou seja, faz parte do cotidiano de uma sorveteria produzir sorvete. Então, não é projeto. Agora, se eu falo o seguinte, imagine que a nossa sorveteria está crescendo e aí a gente decide dar uma revitalizada. Já tem aí um tempo que a gente construiu a nossa sorveteria e aí a gente quer passar ali, mudar um pouco a fachada, quer mudar um pouco a identidade visual, quer dar uma reformada no mobiliário. E aí, essa reforma, essa reforma, essa repaginada na nossa sorveteria, ela se caracteriza como um projeto? Aí você vai pensar, poxa, uma reforma é uma atividade que vai durar para sempre dentro da nossa sorveteria? O tempo todo a reforma vai acontecer? Não, né gente? A reforma ali tem uma data estimada para começar. Vai atrasar, né? É possível que um projeto atrase. Então, uma obra também é possível atrasar, mas ela tem ali uma data mais ou menos certa para começar e uma data estimada para terminar. Então, perceba, uma reforma da sorveteria é um exemplo de projeto. Por quê? Porque é um esforço temporário. Uma vez que conclua a reforma, pronto, encerrou o projeto. Então, perceba a diferença. Uma atividade permanente, uma atividade contínua não é projeto. Então, produção de sorvete não é projeto. Ah, uma reforma na sorveteria, opa, é um esforço temporário. Então, é um projeto também. Perfeito. Entendemos, então, a primeira característica, o caráter temporário. Agora, vamos entender a segunda característica. Um projeto vai gerar um resultado único, um resultado exclusivo. O que isso significa? Ora, significa que o resultado de um projeto é algo que não faz parte do dia a dia da organização. E aí, de novo, relembra lá os exemplos. O sorvete é o quê? É um resultado repetitivo. O tempo todo a sorveteria está produzindo sorvete. Então, a produção de sorvete, de novo, não é um projeto. Por quê? Porque é um resultado repetitivo. Já a reforma, opa, a reforma sim, é um resultado único, exclusivo. É um resultado que não faz parte do dia a dia da nossa sorveteria. Então, de novo, vamos ter a característica da unicidade, a característica da exclusividade. Tá bom? Então, grava esse exemplozinho e grava principalmente essas duas características que fazem parte de qualquer projeto. Caráter temporário e resultado único, resultado exclusivo. Gente, aqui tem uma observação muito interessante, muito interessante mesmo, que é uma dúvida comum. Tem gente que pensa que caráter temporário significa curto prazo. E não, gente. São coisas diferentes. O que significa caráter temporário? Significa que tem uma data estimada para começar e uma data estimada para terminar. Não significa curto prazo. Não significa curto prazo. Então, anotem no seu caderno essa observação. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto, ou fase do trabalho do projeto. Não significa curto prazo. Por quê? Pensa comigo um pouquinho. Lá na minha terra, lá em Manaus, fizeram uma ponte enorme, uma ponte sobre o Rio Negro. E aquela ponte envolvia diversas complexidades. Ficou uma ponte super bonita. Mas aí, pensa comigo, né? A construção de uma ponte, como a ponte do Rio Negro, foi uma obra rápida? Ela foi feita em curto prazo? Aí você pensa, poxa, construção de uma ponte, uma ponte complexa, a ponte ali sobre um rio, um rio extenso. Com certeza, demorou vários anos. Então, não foi curto prazo. Ainda assim, é um projeto. Então, uma obra é um projeto. Ainda que uma obra demorada é um projeto. Por quê? Porque você tem ali uma data estimada para começar a obra. Tem uma data estimada ali, mais ou menos, para terminar a obra. Você não vai ficar construindo a ponte indefinidamente. Não vai ficar ali o tempo todo construindo a ponte. Não, vai ter uma hora que você vai entregar a ponte. Não é essa a lógica de qualquer obra? Tem uma hora ali para começar e uma hora que você vai entregar a obra. Então, as obras, elas são exemplos de projeto. Tá bom? Então, perceba, né? Temporário não significa curto prazo. Essa é uma pegadinha que, vez ou outra, já apareceu em provas. Beleza? Vem aqui comigo ver uma questão para fixar essas características. FGV IBGE Analista 2016. A organização Y decidiu implementar um escritório de projetos. Nesse processo de implementação, a organização definiu como principais características do projeto. Opa, falou em características do projeto. O que você vai lembrar? Você vai lembrar da temporalidade. E você vai lembrar da exclusividade. Ou do resultado único. Afinal, essas são as características centrais de todo projeto. Vamos ver a alternativa A. A aletoridade? Não. A aletoridade, não. Pelo contrário. O projeto tem um resultado específico, né? B. Automatização? Não. Não é uma característica de um projeto. Até porque projeto é um resultado exclusivo. Você vai ter automatização de atividades repetitivas. Então, B está errada. C. Repetitividade? Pelo contrário, né? Você não repete projeto. Ele gera um resultado exclusivo. D. Redundância? Não. Não é uma característica. Alternativa E. Temporaridade. Aí sim, você está descrevendo justamente o caráter temporário de um projeto. Então, gabarito, a alternativa E. Beleza? Então, entendemos aí as características centrais de um projeto. Vamos avançando mais um pouco, né? Uma característica importante de um projeto é que eles impulsionam mudanças e devem auxiliar na implantação da estratégia. Então, isso também é importante dizer, né? Os projetos muitas vezes vão ser utilizados para você implantar algo novo na empresa. Então, por exemplo, a implantação de um novo sistema de folha de pagamento na sua organização, a implantação de um sistema de tecnologia da informação diferenciado, né? Um sistema de gestão complicado e sofisticado. É um exemplo de projeto, né? Uma vez, o processo de implantação, né? É um projeto, é um esforço que vai começar ali com a definição do software que você vai utilizar e vai se concluir com a efetiva utilização do software. Então, muitas vezes, os projetos são utilizados para fazer essas transições, para implantar melhorias dentro de uma organização. E, claro, todos os projetos têm que estar alinhados com a estratégia da organização, ou seja, aquilo que ela quer alcançar, né? Então, esse é um ponto importante, né? Projetos, eles auxiliam nas mudanças da empresa e eles têm que estar associados, alinhados com a estratégia. Outra característica é que todos os projetos possuem algum tipo de restrição, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Restrições como prazo, escopo, recursos, qualidade, né? A gente vai detalhar ainda, mas eu quero que você já entenda que os projetos, todos eles estão sujeitos a algum nível de restrição. Então, para você alcançar os objetivos do projeto, você tem que considerar, por exemplo, o prazo que você tem para terminar o projeto, a qualidade que você espera das entregas do projeto, o quanto você está disposto a gastar com esse projeto. Então, a capacidade de você alcançar aquilo que você pretende com o projeto vai estar sujeito a quê? A restrições, ou seja, circunstâncias, né? Como prazo, custo, orçamento, escopo, a qualidade esperada. Então, um projeto, ele está sujeito a restrições. Vamos aprofundar isso mais pra frente. Além disso, você tem que lembrar que os projetos se desenvolvem em fases, né? E aí, um termo que a gente utiliza em gestão de projetos é justamente ciclo de vida do projeto. E aí, o que significa ciclo de vida de um projeto, gente? O ciclo de vida é justamente o conjunto de fases pelas quais passa um projeto. Então, se um projeto, pensa aí, um projeto tem data pra começar a estimada, né? Uma data pra terminar, dentro desse intervalo, ele percorre o quê? Um conjunto de fases. Esse conjunto de fases é justamente o que a gente chama de ciclo de vida. Beleza? Beleza. Marcelo, eu entendi. Eu entendi as características de um projeto. Eu entendi que um projeto é um esforço temporário. Eu entendi que um projeto gera um resultado exclusivo. Beleza. Mas, qual é a grande diferença, então, de projeto e processo? Tá bom? Então, grava isso aí. Por favor, projeto e processo são coisas diferentes, tá? É uma pegadinha recorrente da FGV e de outras bancas organizadoras também fazer isso. Dizer que projeto é a mesma coisa de processo. Gente, são coisas absolutamente distintas. Então, você vai anotar ele já no seu caderno o seguinte, fale somente ao motorista o indispensável. Então, anote aí no seu caderno, projeto e processo não se confundem. Não confunda projeto com processo. Projeto é uma coisa, processo é outra coisa. E qual é a grande diferença? Projeto é justamente dentro daquelas características que nós já aprendemos sobre projeto. O processo, gente, é uma agregação de atividades repetitivas, contínuas. Então, ó, o tempo todo eu estou fazendo isso. Processo, ele faz parte do dia a dia, do cotidiano. Então, a produção de sorvete dentro de uma sorveteria é um exemplo de processo. Por quê? Porque é o tempo todo eu estou continuamente ali produzindo, né? Eu estou transformando insumos em produtos o tempo todo dentro da minha sorveteria, né? Isso é um processo. O projeto não. Temporário é... Gera um resultado único, um resultado que não faz parte do dia a dia da organização. Então, aqui, só para a gente consolidar, ó, projeto, esforço temporário, resultado único, processo, agregação de atividades e comportamentos executados para alcançar um ou mais resultados, né? O que é uma agregação de atividades? É uma sequência de atividades. Vou até botar aqui, ó, sequência de atividades. em que cada etapa agrega valor. Como assim, Marcelo? Ó, pensa comigo, né? Vamos imaginar, eu não sei exatamente do que é feito um sorvete, mas eu sei que vai leite, por exemplo, né? Vai ali, é... Banana, né? Vai algumas frutas, vai o chocolate. Então, tem alguns ingredientes para formar lá o nosso sorvete. Beleza. O que é um processo? É uma agregação de atividades em que cada etapa eu vou agregando valor. Ou seja, lá na nossa sorveteria, um dos processos vai ser justamente a produção lá do nosso sorvete, né? E o que a gente vai fazer para gerar esse sorvete? A gente vai fazer uma sequência de atividades, né? Em que cada atividade, cada etapa vai agregar valor. Então, eu vou pegar, por exemplo, o leite. Aí, vou pegar as frutas e vou, ó, unir leite com as frutas. Estou juntando aqui insumos. E aí, à medida que eu vou fazendo as etapas de preparo do sorvete, né? Eu vou transformando os insumos, que são os ingredientes, lá no produto, que é o sorvete. Então, os insumos, né? Eles têm um valor menor do que o meu produto sorvete. Então, o que aconteceu? Eu agreguei valor. É a mesma coisa que acontece no bolo, né? Se você comprar o trigo, né? Se comprar ali a massa do bolo, se comprar os ovos, se comprar o açúcar, tudo isso de forma isolada é o quê? Um insumo, é um ingrediente. Mas quando você junta tudo nisso e transforma o bolo, o bolo tem um valor maior. Então, o processo, ele faz isso. Ele transforma insumos em produtos. E nesse processo, você cria valor. A grande diferença para o projeto é que um processo, ele é contínuo. Ou seja, o tempo todo você está executando essas atividades. Beleza? Então, nunca mais confunda projeto com processos. Combinado? Combinado. Marcelo, entendi já esse negócio de projeto. Já não vou confundir mais com processo, porque você foi até chato, né? Foi bastante repetitivo. Beleza. Fui chato mesmo, porque isso é muito cobrado. Agora, eu quero aprender, Marcelo, o que é esse negócio de gestão de projetos. Você me falou o que é projeto, mas ainda não me falou o que é gestão de projetos. Verdade, ainda não falei. Então, a gente vai aprender aqui. Mas antes de eu ver o conceito bonitinho, o conceito em administrares, que é a linguagem da administração, eu quero que você entenda a lógica do conceito. Tá bom? O que é gestão de projetos, gente? É basicamente você adotar um monte de ferramenta, um monte de técnica, né? Um monte de metodologia para fazer o quê? Para fazer os seus projetos darem certos. Então, voltando lá para o nosso exemplo da nossa sorveteria. Nós tínhamos uma sorveteria e nós estávamos o quê? Fazendo a bendita reforma da nossa sorveteria. Estávamos ali repaginando a nossa sorveteria para ela ficar mais bonitona. Não era isso o exemplo de projeto? Beleza. O que seria a gestão desse projeto? Seria a gente ter ali um conjunto de ferramentas, utilizar um conjunto de técnicas para fazer com que essa reforma, que é esse projeto, né? Alcance os resultados esperados. Ou seja, para fazer a nossa reforma caminhar bem dentro do orçamento, ficar do jeito que a gente queria, a sorveteria, respeitando o prazo. Então, gestão de projetos é isso. Você adotar um conjunto de cuidados para fazer com que os seus projetos alcancem os resultados esperados. Tá bom? Então, é isso. Agora, vamos aqui ver no administrate, né? Ou seja, de forma um pouquinho mais técnica. O que é gestão de projetos? Olha aqui. Gestão de projetos. A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos. Então, olha aqui, gente. O que é gestão de projetos? É você aplicar os seus conhecimentos, suas habilidades, um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas. Para que você vai aplicar tudo isso? Para fazer os projetos alcançarem os resultados que você espera. Ou seja, lá no exemplo da sorveteria, eu vou aplicar tudo que a gente sabe, as nossas habilidades, as ferramentas que a gente vai aprender sobre gestão de projetos, as técnicas para fazer a reforma caminhar bem. Tá bom? Então, gestão de projetos é isso. Você aplicar o seu conhecimento, suas habilidades, ferramentas, tudo isso para fazer os projetos alcançarem os seus objetivos. Beleza? Bem tranquilinho, né? Beleza. Então, entendemos o que é gestão de projetos. Um ponto importante é que em organizações, nas empresas e tudo, a gente consegue ter gestão de projetos em níveis diferentes. A gente pode, por exemplo, agrupar diversos projetos dentro de um programa. E aí eu posso agrupar diversos programas dentro de um grande portfólio da empresa. Então, existe algum nível de agrupamento. Eu chamo esses níveis de gerenciamento de projetos de três grandes grupos. Nós temos o portfólio, nós temos os programas e temos os projetos em si. Então, o que é um programa? Só para entender a lógica. Dentro de um programa, gente, eu vou ter diversos projetos. Diversos projetos. Então, imagine o seguinte, voltando aqui, é a ideia lá da nossa sorveteria. Dentro da... Imagina o seguinte, nós vamos construir agora uma nova unidade da nossa sorveteria. Então, temos ali... Vamos construir do zero uma nova unidade da nossa sorveteria. Pois bem, para você construir uma unidade toda da sorveteria, você vai ter que gerenciar diversos projetos de forma simultânea. Você vai ter que gerenciar, por exemplo, o projeto arquitetônico da sorveteria, o projeto elétrico da sorveteria, o projeto de saneamento, de esgoto da sorveteria, o projeto, muitas vezes, de cumprimento de regras de construção. Então, você vai ter que gerenciar diversos projetos. Então, toda vez que a gente tem uma situação em que eu vou gerenciar em conjunto diversos projetos, eu digo que eu tenho um programa. Então, o programa é uma forma de você agrupar projetos que têm ali alguma similaridade. E por que você faz isso? Por que eu vou agrupar, Marcelo, projetos em programas? Porque, muitas vezes, ao eu fazer esse agrupamento, eu consigo gerenciar melhor, eu consigo economizar custos. Então, por exemplo, se a gente vai fechar com o engenheiro, o trabalho, é muito melhor eu contratar um engenheiro para fazer ali diversos projetos do que contratar um engenheiro diferente para cada projeto. Toda vez que eu agrupo alguma coisa, eu consigo ter um poder de barganha maior, eu consigo economizar dinheiro. Então, muitas vezes, dentro das empresas, isso também acontece. Faz sentido você agrupar diversos projetos justamente para você conseguir economizar uma graninha, conseguir alguns benefícios. então, a gente pode agrupar projetos em programas e programas em um grande portfólio. Normalmente, portfólio ali é um por uma grande... Em uma empresa, normalmente, eu tenho um único portfólio, ou seja, ele é a consolidação de todos os programas e projetos. Beleza? Então, é essa estrutura aqui que eu quero que você entenda. Eu tenho um portfólio, diversos programas e dentro de cada programa, eu vou ter diversos projetos. Vamos ver aqui as conceituações de cada um desses níveis. Projetos, a gente já está cansado de saber o conceito. Esforço temporário para gerar um resultado único. O que é um programa? É um grupo relacionado de projetos, ou seja, projetos que têm alguma relação, alguma coisa em comum. Subprogramas e atividades e programas geridos de forma coordenada para obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Foi aquela história, você agrupa os projetos porque ao fazer esse agrupamento você vai ter alguns benefícios, vai conseguir negociar preço melhor, por exemplo. E aí, por fim, nós temos o maior nível de agrupamento que é o portfólio. São projetos, programas e subportfólios e operações gerenciados para alcançar objetivos estratégicos, os objetivos da empresa. Beleza? Basta lembrar dessa estrutura. Portfólio, depois programa e por fim, no nível mais específico, os projetos. vem ver aqui uma questão, essa questão é bem interessante, FGV TRT Técnico 2017. O desembargador de um grande órgão público contratou um gestor de projetos para planejar e implantar um novo sistema de informação para melhor gerenciamento dos processos internos. Tranquilo? Em relação à gestão de projetos, é correto afirmar que... Beleza, vamos ver. Alternativa A. Um sistema é um conjunto de projetos. Gente, conjunto de projetos, o nome, o conceito é de sistema? Não. É programa, né? Acabamos de ver. Programa é o conjunto de projetos e não sistema. Então, A está errada. Vamos ver a B. Um projeto é um conjunto de atividades repetitivas? Não. Atividades repetitivas não é projeto. Atividade repetitivas é o que? Processo. Vamos ver a C. Projetos são atividades temporárias, ok? Contínuas e únicas? Opa, não, né? Contínua não. Contínua é processo, né? Projetos aqui são temporárias e únicas. Aqui estava até correto, mas esse trechozinho acabou invalidando a alternativa C. Vamos ver a D. Projetos podem ser meio de se implantarem estratégias. Opa, é isso, né? Os projetos eles ajudam na implantação de estratégia. Parece nosso gabarito. Vamos ver a E. Seu objetivo é planejar mudanças? Não. Seu objetivo é implantar as mudanças, né? Planejar as mudanças é o próprio planejamento que faz isso. Então, ó, gabarito aqui é a alternativa D de dado. Perfeito? Gente, vimos então já o conceito de projetos, vimos aí a diferença de projetos e processos, vimos aí o conceito de gestão de projetos, né? Então, estamos aí caminhando bem. Agora, o que eu quero que você atente, tá? Em algumas provas da FGV, ela gosta de fazer um joguinho de palavras. Sabe por quê? Porque nessa área de gestão de projetos, a gente tem uma sopa de letrinhas. nós temos um conjunto de siglas que muitas vezes causam uma confusão. Então, eu separei aqui um slide para a gente gravar essas siglas e nunca mais confundir, tá bom? Então, vem aqui comigo ver essas siglas. A primeira sigla, PMI, PMI, tá bom? O que é o PMI? Gente, o PMI é o instituto, tá? É uma organização, vou até botar aqui, Organização Internacional de Gestão de Projetos. Então, toda vez que você vir essa sigla, PMI, PMI, você vai pensar em instituto, ou seja, Organização Internacional de Gestão de Projetos. Basicamente, o que aconteceu? Uma galera aí ao redor do mundo ela se uniu e constituiu essa organização que é responsável por consolidar boas práticas de gestão de projetos. Então, basicamente, o que acontece no PMI, no PMI? A galera que faz gestão de projetos se reúne e fala, olha, aqui na empresa que eu estou atuando eu geri projetos dessa forma, não deu muito certo, mas eu fiz isso, deu certo. E aí, a galera troca ideia, ela conversa, vê o que que dá certo, o que que não deu certo, e aí vão constituindo e vão compartilhando boas práticas, tá? O que que eu quero que você saiba, PMI, PMI, é a sigla que indica esse instituto, essa organização internacional responsável por divulgar, por conversar sobre boas práticas em gestão de projetos, beleza? PMI é isso, tá bom? Outra sigla importante, recorrente, é o PMBOK. O que que é esse negócio do PMBOK? Gente, o PMBOK é o guia, é o livro, tá? O PMI, que é o instituto, ele publica, dentre, né, outras publicações, o PMBOK, que é um grande corpo de conhecimentos e gestão de projetos. Então, a partir dos debates, a partir da troca de figurinhas, dos gerentes de projetos do mundo inteiro, né, o que que eles fazem? Eles publicam ali um corpo de conhecimentos que consolida boas práticas em gestão de projetos. Então, basicamente, qual é a ideia? Olha, você quer entender um pouquinho de gestão de projetos, você quer ver o que que dá certo, o que que não dá, como você pode gerir projetos? Dá uma olhadinha no nosso PMBOK. Então, o PMBOK é esse guia, uma espécie de livro que é publicado pelo PMI, que é o Instituto Internacional, né, e se você prestou atenção, os conceitos que a gente apresentou na nossa aula eram sempre assim, né, a fonte, se você prestou atenção, era sempre o PMBOK, que é justamente esse guia. E esse guia, esse PMBOK, ele tem diversas edições, né, primeira, segunda, terceira, a mais recente é a sétima edição, se eu não me engano, sétima edição, é isso mesmo, né, e assim, o tempo todo vai atualizando um pouquinho, vai apresentando novas boas práticas. As bancas organizadoras, elas demoram um pouco para, é, seguir as versões mais atualizadas do PMBOK, tá, esse é um ponto importante de destacar também, tá, porque é diferente de uma lei, né, uma nova versão do PMBOK não revoga anterior, né, uma lei não, né, o PMBOK, ele é um conjunto de boas práticas, e aí, as bancas organizadoras, né, inclusive a FGV, ela cobra um pouquinho de PMBOK quinta edição, PMBOK sexta edição, ainda não cobra quase nada do PMBOK da sétima edição, porque ele é relativamente recente, né, então ainda cobra muito pouco da sétima edição, mas fica cobrando muito quinta, sexta edição, às vezes cobra até quarta edição, o fato é que a gente já compilou aqui tudo que é importante das diferentes edições do PMBOK, pra te dar só o importante, só aquilo que realmente é cobrado em provas, mas o que que eu quero que você saiba nesse momento que o PMBOK é esse guia, esse livro que consolida boas práticas em gestão de projetos, beleza? Outra sigla que a gente tem é o PMP, tá? Aqui seria o gerente de projetos, né, o profissional que trabalha com gestão de projetos, essa sigla também pode designar a certificação, né, existe uma certificação de gestão de projetos, que é essa PMP, que pra você demonstrar que entende de projetos, que você é capaz de gerenciar projetos, você por meio de comprovação de experiência em gestão de projetos e fazendo uma provinha, você consegue a certificação, e aí a certificação te ajuda a conseguir empregos, né, como gerente de projetos, né, pessoal, ah, tu tem experiência aí? Aí você mostra, tem a certificação, PMP, então, ah, esse cara realmente é gestor de projetos, né, porque pra ter a certificação ele teve que comprovar conhecimentos em gestão de projetos, tá bom? Então, PMP é uma sigla que pode se referir tanto ao gerente de projetos quanto à certificação, tá bom? E aí, por fim, nós temos a sigla do PMO, né, a sigla PMO, ela é o escritório de projetos, que é uma estrutura que muitas organizações, muitas empresas adotam para padronizar algumas atividades, algumas etapas da gestão de projetos, então, em grandes empresas, né, empresas que trabalham com muitos projetos, é comum que exista um departamentozinho, né, chamado de escritório de gestão de projetos, qual é a responsabilidade principal desse escritório de gestão de projetos, é definir políticas, normativos, né, estabelecer alguns padrões de gerenciamento de projetos, então, imagine, por exemplo, uma grande construtora, né, construtoras normalmente trabalham com projetos, né, cada empreendimento funciona com um projeto, aí, em construtoras, é comum você ter esse departamento de gestão de projetos, basicamente, ele vai definir algumas diretrizes, algumas regras para que todos os empreendimentos, né, da construtora sigam essas boas práticas, tá bom? Então, PMO é o escritório de gestão de projetos, beleza? Vamos ver uma questãozinha que cobrou justamente essa sopa de letrinhas? Vem aqui comigo. Assinale a opção que indica a sigla da organização internacional que tem como objetivo a disseminação das melhores práticas de gestão de projetos e a associação de profissionais do ramo. Gente, ele quer o instituto, ele quer a organização internacional. Ora, o instituto da organização internacional é o famoso PMI, né, o PMI, que é justamente, então, o nosso gabarito. Alternativa A não é o PMO, né, o PMO é o que? O escritório de projetos, não o PMP, o PMP é o profissional, né, e aqui, inclusive, são outras certificações, tá bom? Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa A que fala sobre a instituição internacional, o Instituto Internacional de Gestão de Projetos, beleza? Então, só para esclarecer essas siglazinhas, porque vez ou outra pode causar uma confusão. Gente, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso, mas aqui eu vou consolidar, tá, para você lembrar e deixar isso bem marcadinho no seu caderno. Todo projeto, ele está aí sujeito a algumas restrições, ou seja, algumas circunstâncias que vão, por vezes, dificultar que o projeto alcance o seu objetivo, né, que alcance as suas entregas. Essas circunstâncias são justamente as restrições de um projeto. Então, anota aí no seu caderno, restrições são circunstâncias que afetam as entregas de um projeto. as restrições podem o quê? Assumir a forma de datas de entrega fixa, conformidade com códigos regulatórios, orçamentos pré-determinados, políticas de qualidade, considerações sobre o tripé da sustentabilidade, dentre outras, né? Então, restrições são circunstâncias que afetam as entregas de um projeto. Ah, Marcelo, está muito abstrato, não entendi. Vem comigo, vem entender aqui, vamos exemplificar, vamos esclarecer as coisas. imagina o seguinte, imagine que você decidiu aí fazer a sua casinha, né? Poxa, passei no concurso, amém, né? Juntei aqui um dinheirinho, vou construir a minha casinha, né? Show de bola. A construção de uma casa é, como você sabe, um projeto, é um esforço temporário, afinal, uma hora a obra vai acabar, né? E aí, também vai gerar um resultado único, né? Afinal, salvo se você for uma construtora, né? Não faz parte do seu dia a dia, não faz parte da sua rotina ficar construindo casa. Então, é sim um projeto. Beleza, entendi, Marcelo, construção de uma casa é um projeto, então vou conduzir esse meu projeto. Ora, esse seu projeto, a construção da sua casa, ela está, é, sujeita a algumas restrições, né? Restrições de orçamento, então, poxa, beleza, você vai construir uma casa, mas quanto você está disposto a gastar para construir a sua casa, né? Então, você vai ter que considerar isso. Ah, vou construir uma casa de três andares, né? 350 metros de construção, poxa, é o que? Um escopo audacioso, então, quando a gente fala em escopo, é o conjunto de entregas do projeto, então, se você está definindo que essa casa vai ter, por exemplo, 350 metros de construção, é um escopo grande, é uma casa grande, né? Poxa, mas você tem dinheiro para custear isso, né? Então, uma consideração. Outra consideração, quanto tempo você tem para construir sua casa, né? Você pode esperar um ano para construir sua casa ou você quer sua casa para quatro meses, três meses? E o que é interessante das restrições, gente, é que uma restrição afeta a outra. Então, por exemplo, imagine o seguinte, imagine que você quer uma casa para daqui a quatro meses. Não, essa casa tem que concluir em quatro meses, não tem jeito. muitas vezes para você atender essa necessidade de prazo, o que você vai precisar ajustar? Muitas vezes você vai ter que ajustar o que? As outras restrições, ou seja, você vai ter que gastar mais, por exemplo, para cumprir o prazo, você vai ter que contratar mais gente para entregar mais rápido o seu projeto, para entregar mais rápido a casa. Ou muitas vezes você vai ter que abrir mão um pouco da qualidade do seu projeto, da sua casinha. A casa ia ser toda no porcelanato, mas para cumprir o prazo de quatro meses, vai ter que ser um revestimento mais simples, um piso mais simples porque é mais rápido de sentar. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento? Restrição, primeiro, restrição são circunstâncias que afetam as entregas de um projeto. Todo projeto está sujeito a um conjunto de restrições. E uma restrição afeta a outra. Às vezes, para você cumprir aqui um prazo, você vai ter que abrir mão um pouco da qualidade ou do escopo. O que é o escopo? O conjunto de entregas de um projeto. Então, você queria uma casa de 380 metros quadrados construídos. Poxa, para eu cumprir esse prazo, talvez eu tenha que enxugar um pouco a casa. Eu vou reduzir o escopo. Vai ser uma casa de 300 metros em vez dos 380. Então, o gestor de projetos, muitas vezes, ele vai ter que tomar decisões sobre essas restrições. Ele vai ter que, diante da circunstância, puxar um pouco daqui, encolhe um pouco dali. Então, é isso que é importante destacar. Em gestão de projetos, nós temos diversas restrições. O PMBOK lista algumas. Nós temos o escopo. O que é o escopo? Conjunto de entregas de um projeto. Vou até anotar aqui. Conjunto de entregas de um projeto. Então, se a sua casa vai ter 380 metros construídos, por exemplo, isso vai constar lá no escopo. O que você espera que seja entregue quando a sua casa for concluída? Então, você vai botar isso no escopo. Outra restrição, o tempo. Aí, é o tempo de conclusão do projeto. Tem 3 meses, por exemplo. O custo, o orçamento que você vai ter para construir a casa. Quais são os recursos que estão disponíveis? Quantos trabalhadores você tem? Outras considerações que você vai fazer quanto ao risco. Eu vou aceitar trabalhar com dinheiro emprestado, fazer um financiamento do banco. Eu vou aceitar um nível maior de risco para concluir a minha casa. São considerações que você vai fazer. Critérios de governança organizacional. Se você está dentro de uma empresa, quais são as políticas da empresa para você fazer, para aprovar um projeto. Então, isso vai ser considerado também. Na maior parte das questões e dos projetos, a gente vai enfatizar principalmente essa tríade aqui de restrições. Tempo, escopo, que é o conjunto de entregas e o custo. Então, existem diversas restrições, mas normalmente os gerentes de projetos vão enfatizar essas três. O tempo, o escopo e o custo. São essas três restrições que o gerente de projetos vai acompanhar de pertinho. Então, o gerente da sua obra, o mestre de obras, ele vai acompanhar o tempo para a gente saber que a obra vai cumprir o cronograma, o custo para você não gastar mais do que o necessário, mais do que estava previsto no orçamento e o escopo que é basicamente que a casa fique do seu agrado, exatamente como você pediu. Então, essa tríade acaba sendo a que concentra a maior energia do gerente de projetos. Vem aqui ver uma questãozinha que já cobrou esse conteúdo. FGV, MPE Analista 2018. Assinale a opção que indica restrições para execução de um projeto. Vamos ver. Alternativa A, tempo, custo e escopo. Opa, tempo, custo e escopo são justamente as restrições clássicas. Então, já aparece o nosso gabarito. Adequação. Adequação não é restrição. Custo é legislação também pode ser uma restrição. Mas adequação não. Custo, ok? Cultura, não. Cultura não é restrição. Escopo é sim. Comunicação, cultura e tempo. Cultura não é. Adequação não é. Então, gabarito aqui é mesmo a alternativa A que descreve as três restrições clássicas de um projeto. Tempo, custo, escopo, gabarito, alternativa A. Gente, nesse momento, o que você tem que saber? Nesse momento, você já deve ser capaz de descrever o conceito de projeto, diferenciar projeto de processo. Não confunda projeto, temporário, esforço, atividade, um esforço temporário. O que é o processo? Uma atividade contínua. Descrever o conceito de programa e portfólio. Programa é o conjunto de projetos e portfólio. É o conjunto de programas e projetos. Indicar as principais restrições presentes no projeto. Lembrar principalmente daquelas três. Tempo, escopo, e custo. Perfeito? Principalmente essas três. Beleza? Então, pause um pouquinho o vídeo, vê se você lembra de todas essas questões, se sabe responder cada um desses pontos. E aí, se tiver tudo certinho, tudo show de bola, beleza? Estou te esperando no próximo bloco. Se ficou com alguma dúvida, aí pause um pouquinho, volta, vê o que ficou faltando, rever as suas anotações, anota mais uma coisinha. e aí, quando tiver tudo beleza, aí sim, vem comigo para o próximo bloco. Estou te esperando. E aí, gente, matamos o primeiro bloco da aula. Está tudo tranquilo? Por enquanto, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Rebeca mandou o salve. Boa noite, Rebeca. Seja muito bem-vinda à aula. A meta é fazer a maratona das aulas até a próxima aula. Boa, Juan. Maratonando aí as aulas. Gostei de ver. Alex mandou um salve também. Seja bem-vindo. A Karina também, chegando, chegando para mais uma aula. Seja bem-vinda, Karina. Maria do Carmo não está dando para ler as apresentações. Maria do Carmo, será que não é a sua internet? Gente, se tiver ruim, aí falem aí. Mas, às vezes, é a internet, tá? Aqui, a minha internet está até com uma conexão boa. O próprio YouTube, ele mostra. Sua conexão está excelente, né? Aí, se está com problema, ele avisa também. Mas, eu acho que a minha conexão está ok. Às vezes, é a sua conexão. dá para mudar na resolução. Até os colegas já avisaram, né? A Rafaela já deu a dica, o mundo da qualidade. É isso mesmo. Pode crer. Tranquilo, prof. Show, Beatriz. Fico feliz. Você construir a casa é um projeto, construtor é um processo, da rotina. Exatamente essa lógica, tá, Felipe? Essa é a lógica. Beleza, gente? Então, vencimos, é o primeiro bloco. Agora, o que a gente vai estudar? A gente vai para o segundo bloco, falando um pouco sobre gerir riscos dentro de projetos, né? Como é que a gente faz essa decisão, que a gente viu que risco é uma restrição de projeto. Beleza? Tranquilinho? Então, simbora, respira e vamos junto para o segundo bloco de gestão de projetos. Já estou te esperando. Vem comigo, vinhetinha e simbora para o segundo bloco. Voltamos, então, agora, dando sequência aos nossos estudos. Vamos falar como a gente vai gerir riscos e mudanças em um projeto, tá bom? Vem comigo aqui entendendo primeiro o conceito de risco, né? Primeiro, o que é risco, Marcelo? Risco é um evento ou condição incerta, ou seja, opa, 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 que, né? Evento ou condição incerta, ou seja, algo que pode ou não acontecer, é incerto, que se ocorrer, provocará efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Então, risco é uma condição incerta, ou seja, um evento que pode ou não acontecer, e se ele acontecer, ele vai afetar ali o seu projeto. Então, imagine o seguinte, né? Imagine que a gente está construindo uma casa, né? Nosso projeto, vamos construir a casinha dos sonhos, né? Um risco, o que seria um risco? Por exemplo, uma chuva, um período de chuva mais prolongado durante o momento da construção da casa, né? Por quê? Porque a chuva, ela vai diminuir o ritmo da execução do projeto. Então, chuvas prolongadas, né? Uma inundação, às vezes, um embargo da obra, porque não atendeu uma licença ambiental, é um exemplo de risco, uma circunstância que pode acontecer, e se acontecer, vai afetar o projeto, vai atrasar o projeto, o projeto vai se tornar mais caro, né? Então, vai ser uma circunstância que vai afetar o projeto. Mas o risco também pode ser positivo. Então, imagine, imagine o seguinte, um exemplo aí bem extremo, imagine que você está ali apertado, né? Pô, não sabe se vai terminar a casa, não vai estar ali nas dívidas, sofrendo para terminar a sua casinha. E aí, do nada, do nada, você descobre que ganhou um prêmio na Mega Sena. Poxa, é um risco, né? Mas vai que deu certo, né? Aí você, de repente, se vê rico. E aí, meu amigo, vai ser fácil demais terminar a sua casinha dos sonhos, né? Porque você vai ter muito mais recurso. Então, o que é risco? Um evento aí, incerto, ou seja, ele pode ou não acontecer. Claro que eu dei o exemplo extremo, né? Ganhar na Mega Sena, mas pode não acontecer. E ele pode gerar efeitos positivos ou negativos para a conclusão do seu objetivo do projeto, tá bom? Então, segundo o PMBOK, um evento ou condição incerta que vai gerar um efeito positivo ou negativo para os objetivos do projeto. E aqui, gente, é até interessante destacar um ponto, tá? Segundo o PMBOK, risco pode ser positivo ou negativo, tá? Segundo o PMBOK, risco pode ser positivo ou negativo. Por que eu estou enfatizando isso, né? Porque a gente está estudando gestão de projetos, mas existem aí alguns autores, principalmente Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, que aí, quando eles estão estudando e tratando sobre auditoria, lá em auditoria, não aqui em gestão de projetos, lá em auditoria, normalmente a gente utiliza o termo risco para se referir a um evento negativo, um evento incerto, mas um evento negativo. O PMBOK, ou seja, aqui em administração e gestão de projetos, risco pode ser uma coisa boa ou ruim, tá bom? Só para destacar isso. Outro ponto importante, gente, que você precisa aprender é o comportamento do risco ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, como a gente falou, o projeto é o que? É um esforço temporário. Então, ele tem data mais ou menos para começar, tem data ali mais ou menos para terminar. E aí, dentro desse intervalo de tempo, que é esse intervalo que a gente chama de ciclo de vida do projeto, lembra lá o ciclo de vida? a série de fases pelas quais passa o projeto. Então, dentro desse ciclo de vida, o risco, ele se comporta de determinada maneira. E é isso que você tem que entender, tá? Gente, em um início do projeto, o risco é mais alto. E à medida que o projeto vai sendo executado, o risco vai diminuindo. Então, o que você tem que entender? Que o risco, no início do projeto, aqui é o início do projeto, o tempo zero, ele está aqui, ele está bem alto. E aí, à medida que o projeto vai sendo executado, o risco vai diminuindo. Então, o risco, ele se comporta dessa forma. Ele começa alto e vai diminuindo ao longo do ciclo de vida do projeto. Tá bom? Então, entenda isso. O risco começa alto e ele vai diminuindo. Por que isso acontece? Imagine o seguinte, né? Imagine que você está começando, começando ali a sonhar com a sua casinha. Poxa, no começo da obra, no começo dos planejamentos da sua obra, muita coisa pode acontecer. Você pode não ter o dinheiro, você pode não conseguir o terreno que você quer, você pode não conseguir o financiamento, não conseguir a aprovação. Então, tem muita incerteza. Então, no início de todo o projeto, a gente tem uma incerteza muito maior. Então, o risco também é muito mais alto. Então, no início do projeto, a incerteza é maior, o risco também é maior. E aí, o que vai acontecendo? À medida que você vai executando o projeto, à medida que você tem as primeiras entregas ali do projeto, o risco vai diminuindo. Então, você, por exemplo, comprou já o terreno, já comprou o material, já contratou o construtor, já começou ali a construir a casinha. Uma vez que você já começou a ter as primeiras entregas, já terminou ali a varanda, já terminou ali o telhado, a obra foi avançando, o que vai acontecendo? A incerteza vai diminuindo. Você está cada vez mais perto de concluir a sua casa. Então, a incerteza é menor, logo, o risco também é menor. Tá bom? Então, o que você tem que saber aí? Anota no seu caderninho. É que o risco, ele se comporta dessa forma ao longo do projeto. Começa um pouco mais alto e aí vai diminuindo. Vem ver aqui uma questãozinha sobre esse assunto. FGVTJ Analista 2015. Analise o trecho de definição a seguir. É um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre, pelo menos, um objetivo do projeto. No âmbito do PMBOK, essa definição aplica-se no contexto do gerenciamento de, gente, condição incerta que, se acontecer, terá efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. Ele está conceituando, justamente, risco, né? copiou e colou o conceito de risco do PMBOK. Então, gabarito da questão alternativa E. Beleza? Então, entendemos já o que é risco, entendemos os efeitos possíveis do risco, o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a gerir riscos, ou seja, a estabelecer estratégias para lidar com os riscos de um projeto. Gente, basicamente, nós temos quatro estratégias para lidar com os riscos, né? Primeira estratégia, prevenção. Então, você pode se prevenir para evitar os riscos, para eliminar a ameaça dos riscos, né? Nem sempre é possível, mas a primeira estratégia é justamente a prevenção. Então, imagine, como é que você diminui a probabilidade, por exemplo, de ser acometido pela COVID, né? Adotando práticas preventivas, né? Ah, tomando vacina, né? Usando máscara, né? Cuidando aí de álcool, usando álcool em gel, né? Evitando o contato com pessoas que estão com sintomas. Então, adotando o conjunto de práticas preventivas. Então, quando a gente fala em risco, a ideia é absolutamente a mesma, né? O que é que você faz com a prevenção? Você elimina a ameaça, né? Ou seja, diminui ali o vírus, né? No caso, elimina o contato com pessoas doentes, né? Então, se protege dessa possibilidade, né? Você evita a exposição ao risco. Então, a prevenção é a primeira estratégia para você contornar o risco. Só que nem sempre, né? Você consegue se prevenir. Algum, por exemplo, a própria COVID, né? A sua capacidade de prevenção é reduzida, né? Você não consegue eliminar totalmente. Então, as empresas também, muitas vezes, elas não conseguem eliminar completamente o risco. Então, a prevenção nem sempre é completamente viável. Aí, tem que adotar outras estratégias. Uma outra estratégia é o quê? A transferência. A transferência também é uma forma de você lidar com o risco. O que é a transferência? É você passar para um terceiro o risco, né? Você realmente transferir o risco. como a gente faz isso? Quando a gente realiza, por exemplo, um seguro. Um seguro do carro, você está fazendo o quê? Você está transferindo para a seguradora o risco de, eventualmente, se o seu carro for furtado, for roubado, né? DPT, quem é que vai assumir ali o ônus, o impacto da concretização daquele risco? Vai ser a seguradora. Então, você faz a transferência do risco. Ah, se o meu carro for roubado, quem vai assumir o prejuízo? Não vai ser eu, vai ser a seguradora. Então, a transferência, normalmente, ela é feita justamente via seguro. Você passa ali o ônus, né? Do impacto, da concretização do risco para um terceiro. Essa é uma segunda estratégia para você gerenciar risco. Uma terceira estratégia é justamente trabalhar a mitigação. O que é a mitigação dos riscos? É você reduzir o impacto, né? Que você seria, que você sofreria diante da concretização de um risco. Então, como é que a gente faz isso na prática? A gente, todos nós, adotamos aí algum nível de mitigação dos riscos quando a gente está dirigindo, né? Porque a gente respeita, por exemplo, Pelo menos deveria, né? Respeitar os limites aí de velocidade, né? Respeitar as leis de trânsito. Por quê? Porque ao adotar esse conjunto de práticas, a gente está mitigando o risco. A gente está reduzindo a probabilidade de se envolver em um acidente de trânsito. Outro exemplo, né? De mitigação de risco. Um risco, quando a gente está dirigindo, é o quê? Eventualmente, o nosso pneu furar, passar por um buraco, por exemplo, né? De repente, o pneu furar. Como é que a gente mitiga esse risco? A gente anda com o step. O step é o quê? Um, uma, uma ação, né? Que para caso, você tenha o pneu furado, você consiga não ter um prejuízo tão grande, né? Você encosta o carro aí, adota o step, e aí o impacto da concretização desse risco vai ser mitigado. Então, mitigação é isso. Você reduzir o impacto provocado por um risco. E, por fim, a última estratégia é a aceitação. O que é a aceitação do risco? É você reconhecer que o risco existe e, mesmo assim, aceitar, né? Beleza, vou aceitar esse risco. Então, muitas vezes, ou o risco é muito baixo, né? Você não tem muita opção, né? Ah, o risco é baixo, vou aceitar esse risco. Ou você, o custo, né, para gerenciar o risco é muito alto e aí você simplesmente aceita, tá bom? Então, a aceitação é simplesmente reconhecer o risco e não fazer nada a respeito, tá bom? Então, aqui, para a gente consolidar, quatro estratégias para gerir riscos, né? Primeiro é a prevenção. Em que que consiste a prevenção? Consiste em eliminar a ameaça ou proteger o projeto contra o seu impacto. Então, você trabalha a prevenção quando você elimina a ameaça, né? Ou você protege o projeto contra o impacto dessa ameaça, né? Outro, outra forma, a gente falou, outra estratégia para gerir riscos é a transferência. É a estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto transfere o impacto de uma ameaça para terceiros, né? A gente faz isso quando faz seguro de carro. Pense em seguro que fica mais fácil entender a transferência. Mitigação é a estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto age para reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto do risco, né? Reduzir a probabilidade de ocorrência. Você vai ali dirigir respeitando as leis de trânsito, né? Porque você diminui a probabilidade de se envolver em um acidente de trânsito. Vou botar aqui, ó, leis de trânsito, exemplo, para você lembrar. Então, reduz a probabilidade ou você pode reduzir o impacto, né? Como é que eu reduzo o impacto aqui do risco? Lembra lá do STEP. O STEP, ele vai ajudar a reduzir o impacto, né? Você teria o pneu furado e aí teria que esperar gancho, teria que... Gancho é ótimo, né? Teria que esperar guincho, teria toda uma dor de cabeça e se você tem um STEP, você reduz o impacto desse risco, né? Furou o pneu, você consegue trocar o pneu e seguir sua vida. Então, é uma forma de você mitigar, né? Por fim, a aceitação que é justamente você não fazer nada, né? Você reconhece o risco, mas decide não agir. Quando é que a gente vai adotar a aceitação, né? Simplesmente quando não for viável, né? Não tem como evitar, né? O risco, você simplesmente aceita, né? Toda vez que a gente dirige um carro, a gente está, de certa forma, aceitando o risco, né? Porque a gente reconhece, existe ali um risco de se envolver em um acidente, muitas vezes um acidente mesmo fatal, só que a gente adota já diversas estratégias, né? Para mitigar a ocorrência desse risco de ter um acidente fatal de carro e aí esse risco residual, ou seja, esse risco após as estratégias a gente acaba aceitando, tá bom? Beleza? Então vamos ver uma questãozinha? FGV, PRT, 12ª Região Analista 2017. Por mais bem gerenciado que seja o projeto, riscos que comprometam a realização e a entrega do projeto vão existir. O gerente do escritório de projetos irá gerenciar um Congresso Nacional de Gestão Pública e para isso contratou um gestor de riscos para auxiliar na identificação, análise e respostas aos possíveis riscos, sejam eles positivos ou negativos. Em relação às respostas aos riscos negativos, o gestor poderá, vamos ver, alternativa A, mitigar os riscos ao calcular sua probabilidade e seu impacto. Gente, mitigar o que? Adotar alguma ação que vai reduzir a probabilidade ou o impacto do risco, né? Você calcular a probabilidade não vai mitigar nada, né? Então, está errado, né? Vamos ver, prevenir os riscos ao tentar reduzir os seus impactos. Gente, aqui, reduzir impacto não é prevenção, né? Prevenção é o que? Eliminar a ameaça, reduzir os impactos, lembra lá o STEP, né? Você vai reduzir o impacto dele, então você não vai prevenir, você vai mitigar. Por isso que eu destaquei aquelas palavrinhas-chave para você lembrar da estratégia. Vamos ver a C, aceitar os riscos, que seria reconhecer o risco e optar por não agir. Perfeito, né? Aceitar risco é isso. Você sabe que o risco existe, mas você simplesmente aceita eles, ou seja, você não faz nada a respeito. Aqui está correto. Vamos ver a D, transferir os riscos, ou seja, compartilhando-os com outros, né? Aqui também transferir os riscos compartilhando com outros, né? Aqui você vai compartilhar os impactos, né? E não os riscos em si. Então aqui, ele fez uma pegadinha bem maldosa, né? Vou voltar até aqui na transferência, transfere o impacto, o impacto de uma ameaça, né? Para terceiros, e não os riscos em si. Então o que você vai compartilhar aqui? Você vai transferir, transferir os impactos. Se deu ruim, ah, deu PT no carro, quem vai assumir a bronca? É a seguradora, né? Então você não vai compartilhar, você vai transferir os impactos. Então aqui a D está errada. É, explorar os riscos ao tentar reduzir sua probabilidade, reduzir a probabilidade de um risco é mitigar e não explorar. Então, ó, a alternativa correta é a mesma alternativa C de casa. Show de bola? Então aceitar o risco que é justamente reconhecer que o risco existe e, ah, vou fazer nada a respeito. Beleza? Gente, entendemos já o que é risco em projetos, entendemos as estratégias que a gente pode adotar para gerenciar riscos. Vamos avançando mais um pouquinho, agora falando sobre custo de mudança. O que seria a mudança, o que seria o custo de mudança? Dentro de um projeto é natural, é esperado que ocorram algumas mudanças, né? Uma mudança de escopo, ou seja, né? Você queria uma casa de determinada forma. Por exemplo, ah, eu sempre sonhei em ter aquelas cozinhas integradas, né? Aquela cozinha bonita que fica a cozinha e sala junto, sabe? Super bacana. Ah, aquela casa, pô, aquilo é bonito, né? E aí, comecei a construir a casa fazendo a bendita da cozinha integrada, né? Integrada, junto ali com a sala. Beleza, só que aí no meio da construção, a arquiteta começou a falar pra você, olha, essa cozinha de fato ela é bem bonita, né? Mas aí o que acontece? Às vezes, né, você tá cozinhando ali, joga toda a gordura pra sala, aí o sofá fica todo encharcado de gordura, né? Fica um cheiro ruim, e aí quando a cozinha tá bagunçada, a pessoa, qualquer visita que entra na sala já vê a cozinha zoneada, né? Talvez não seja uma boa ideia você ter essa cozinha assim tão integrada, né? E aí você, lá construindo a sua casinha, você concorda com o arquiteto e diz, putz, Tanga, realmente, né? Não foi uma boa ideia fazer a casa dessa forma e aí decide mudar, né? Decide mudar o seu projeto, decide mudar ali a forma que vai ser construída a sua casa. Pois é, o que a gente vai estudar agora? A gente vai ver como isso, qual o custo disso, né? Por quê? Porque o custo de mudança ele também vai mudando ao longo do ciclo de vida do projeto, né? O custo de mudança ele tem um comportamento diferente do risco. Por quê? Qual é o comportamento do risco? O risco começa alto no início do projeto e ele vai, ó, ele vai reduzindo à medida que o projeto vai avançando. Lembra disso? O custo de mudança é o contrário. O custo de mudança ele começa abaixo e ele vai aumentando ao longo do ciclo de vida do projeto. Ah, Marcelo, por que isso acontece? Pensa aí, pensa aí, né? Você decidiu mudar a cozinha da sua casa, né? Quando o custo vai ser maior? Quando a obra estiver só no papel, ou seja, está só no projeto arquitetônico ainda, né? E aí vai ter que só refazer o projeto arquitetônico. Será que o custo nesse momento vai ser maior ou menor de quando a obra já está em andamento? Você já construiu a cozinha? Ora, se você já construiu a cozinha, ou seja, se o projeto já está lá para frente, o custo de mudar ele é muito maior, né? Por quê? Porque você vai ter que quebrar a parede de novo, ou fazer parede, né? Desmontar o negócio, montar outro negócio. Então, o custo vai ser maior. Então, o custo da mudança ele é crescente, ele começa abaixo. Por quê? Porque o projeto ainda está em planejamento, ainda está tudo só no papel, só que ele vai aumentando à medida que o projeto vai sendo executado. Então, já presta atenção aqui, ó, qual é o comportamento do custo de mudança? Ele começa abaixo, só que ele vai subindo à medida que o projeto vai sendo executado, né? Então, você tem que controlar isso muito bem, né? Tem que controlar o escopo, ou seja, o que vai ser entregue no projeto. Você tem que monitorar o progresso do escopo, né? E gerenciando as mudanças feitas na linha base do escopo. O principal benefício desse processo é permitir que a linha base do escopo seja mantida ao longo de todo o projeto. Então, você tem que estar sempre acompanhando as mudanças, porque senão, se você não acompanhar, quiser mudar o tempo todo ali a sua obra, o projeto da sua casa, o que vai acontecer? Vai virar um azor, gente. Seu custo vai, o custo da sua obra vai disparar. Então, você tem que ter um acompanhamento, controlar mudanças o tempo todo do seu projeto, senão, senão, o que vai acontecer? Seu orçamento vai estourar, o seu tempo vai estourar, seu cronograma vai furar, vai descambar o projeto. Então, a gente tem que estar acompanhando, monitorando, controlando as mudanças do projeto para que seja entregue aquilo que se espera, ou seja, seja observado o escopo e também sejam observadas outras restrições do projeto, qualidade, tempo, orçamento. Beleza? Então, a gente tem que gerir o escopo. Outro cuidado, aqui mudando um pouquinho o exemplo, que a gente vê muito isso nas auditorias também. Auditor, às vezes, ele vai ali para uma empresa, fazer auditoria em uma empresa ou em um órgão público. O que acontece? Ele não faz um bom gerenciamento do escopo do projeto. Ele começa vendo aqui um negócio, ele começa ali vendo, por exemplo, a folha de pagamento de janeiro. E ele, puxa, isso aqui está estranho. Aí começa a puxar, aí puxa de dezembro, aí novembro, outubro, setembro. E aí, o que acontece? Ele vai aprofundando muito na auditoria e aí não vai conseguir cumprir o prazo para entregar o relatório, vai tendo ali todo um descontrole do projeto, daquilo que ele deveria entregar. E aí, se perde. Então, em todos os contextos, seja numa obra, seja realizar uma auditoria, seja implantar um software, você tem que ter um controle do escopo, ou seja, acompanhar aquilo que os stackholders, as partes interessadas no projeto, esperam alcançar. Beleza? Gente, outra informação importante sobre custo de mudança, sobre gerenciamento de escopo de um projeto, é que a influência dos stackholders, ou seja, a influência das partes interessadas do projeto, ela vai diminuindo à medida que o projeto vai sendo executado. Nossa, Marcelo, que coisa doida, eu não entendi nada. Pensa comigo, pensa comigo. Quem manda aqui em casa, eu falo sempre, é minha esposa, ela que manda, tá? E aí, o que acontece? A gente está decidindo, por exemplo, fazer a nossa casinha, vamos construir a nossa casa, né? O que vai acontecer? A influência dela para propor mudanças vai, o que? Diminuindo à medida que a nossa casinha vai sendo construída. Por que a influência dela vai diminuindo? Ora, porque o custo da mudança vai subindo, né? Ela, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ela fala, ah, amor, eu quero construir a nossa casa com três quartos. Beleza. Se está só no projeto, ela vai poder mudar, ah, não, melhor quatro, ou melhor dois, né? Se está só no papel, ela vai ter uma influência maior para mudar o projeto. Beleza. Mas à medida que a obra começou a acontecer, eu já comprei o terreno, já começou a construir a casa, né? E aí ela fala, ah, não, agora eu quero mais um quarto, eu quero quatro quartos. Aí eu falo, não, amor, peraí, né? Vamos ver. Por quê? Porque agora mudar o projeto vai ser muito mais caro. Então, segura um pouco a onda, vamos fazer os três quartos mesmo, por exemplo, né? Vamos manter do jeito que está, porque senão vai ser muito caro, vai ter que quebrar tudo, vai ter que contratar mais gente. Então, o que eu quero que você entenda, né? Justamente porque o custo da mudança vai subindo, a influência dos stack holders, ou seja, das partes interessadas no projeto, vai diminuindo. Por quê? Porque não vai poder ficar mudando o tempo todo, porque senão vai ficar muito caro. Então, outra informação que eu quero que você anote aí é que os níveis de influência dos stack holders diminuem à medida que os custos de mudança aumentam. Então, como fica mais caro, ficar pedindo para mudar aqui, por exemplo, já mais próximo do fim, é menos provável, né? Porque o custo vai estar mais alto. Então, as partes interessadas, que são stack holders, não podem ficar mudando muito o projeto aqui no final, porque é muito caro, né? Eles podem mudar muito aqui no começo, que o custo é baixo, aí tudo bem, mas aqui próximo para o final não rola, beleza? Então, show de bola. Então, vamos aqui para mais uma questão. FGV, MPE Analista 2018. Os custos de mudança, as incertezas, os riscos e o nível de influência de stack holders são variáveis que mudam de intensidade no decorrer do projeto. Então, o que ele está dizendo? A mudança, os custos mudam, as incertezas mudam, os riscos mudam, beleza? Com esse conhecimento, na etapa de encerramento do projeto, espera-se que, gente, no finalzinho do projeto, como é que vai estar o custo de mudança, as incertezas, os riscos? Vamos ver. Alternativa A, os custos de mudança, as incertezas, os riscos e os níveis de influência dos stack holders tenham diminuído. Gente, no final do projeto, o que vai estar baixo? O que vai estar baixo? As incertezas e os riscos vão estar baixos, mas o custo de mudança vai estar super alto, porque o que acontece com o custo de mudança? Ele vai subindo, então no final do projeto, o custo de mudança vai ter aumentado muito. Então, isso aqui está errado, está errado, porque o custo de mudança vai ter aumentado muito. Vamos ver a B, os custos de mudança têm aumentado, aqui está certinho, o custo de mudança eles vão ter aumentado, esse é o comportamento, ele sobe, realmente. E as incertezas, os riscos e os níveis de influência tenham diminuído. Opa, a incerteza ela começa alta e vai diminuindo, assim como os riscos, assim como os riscos. Os níveis de influência também diminuem, lembra da história? Minha esposa não vai poder ficar dando pitaco se já está terminando a obra, por quê? Porque o custo vai estar muito alto da mudança, então, a alternativa B parece correta, custo de mudança aumenta, incerteza, risco e influência diminuem, então, parece o nosso gabarito. Vamos ver a C, os custos de mudança e os riscos têm aumentado. Não, gente, o que acontece com o risco? O risco diminui, o risco diminui no final do projeto, o custo de mudança realmente aumenta, mas o risco ele vai diminuir, então, a C está errada. Vamos ver a D, os custos de mudança, os riscos e as incertezas têm aumentado. Não, já falamos, risco aqui, ele vai diminuir, ele vai diminuir ao longo do projeto, então, a D está errada. Vamos ver a E, os custos de mudança, as incertezas, os riscos e os níveis de influência têm aumentado. O custo de mudança vai aumentar, mas as incertezas, os riscos e os níveis de influência, esses vão diminuir, esses vão diminuir. Então, está errado, gabarito, então, aqui mesmo, B de bola. Tranquilinho? B de bola. Vamos para mais uma, FGV, DPE, técnicos, período 2014. Você foi convidado a participar de uma reunião da diretoria relacionada ao acompanhamento de projetos na organização em que trabalha. Um dos gerentes reportou que o projeto que gerenciava foi cancelado, pois ele acordou em uma reunião uma grande alteração de requisitos com o responsável pelo projeto por parte da empresa cliente. Porém, esta pessoa foi substituída quase ao final do projeto e o novo responsável exigiu a entrega do escopo original, já que não havia registro da discussão realizada anteriormente. Esse cenário denota uma falha do gerente em executar apropriadamente atividades relacionadas a... Gente, vamos lá, ele contou aqui uma história meio enrolada, vamos por partes. Você foi convidado para uma reunião da diretoria. Beleza. Um dos gerentes reportou que o projeto que gerenciava foi cancelado. Tranquilo, até aqui, né? Pois ele acordou em uma reunião uma grande alteração. Mudou, mudou os requisitos do projeto, ou seja, queria ali uma casa, por exemplo, com três quartos, aí mudou para quatro quartos, mudou aí alguma coisa que esperava do projeto. Com o responsável pelo projeto por parte da empresa cliente. Porém, essa pessoa foi substituída, então imagina lá que o gerente da obra, ele foi substituído quase no finalzinho, já estava para entregar a casa, mudou as coisas. E o novo responsável exigiu a entrega do escopo original. Então o cara falou assim, ó, o que aconteceu aqui, gente? Vamos deixar um pouco mais prático, né? O que aconteceu? Tinha ali o gerente de obras, né? E o cliente. Imagina que eu estou conversando aqui com o gerente de obras. Beleza, eu falo para ele, ó, eu quero minha casa com três quartos. Beleza, ele fala, três quartos, tá? Aí chega minha esposa mais para frente, ó, eu quero a casa com quatro quartos. Então no meio da obra, né, a pediu para ter uma alteração dos requisitos. Era três quartos, pediu para ter quatro quartos, né? Beleza. Só que esse gerente aqui, o que ele falou? Ele não mudou nada, né? Ele não documentou essa mudança, ele não documentou que a minha esposa pediu, por exemplo, para ter quatro quartos, né? E aí, no final do projeto, mudou esse gerente aqui da obra, né? E aí, o que que o novo falou? Ó, vamos continuar a história, né? E o novo responsável, então aqui no nosso exemplo, seria o novo gerente da obra, exigiu a entrega do escopo original. Eu cheguei lá para o cara e falei, não, eu quero três quartos mesmo, né? Já que não tinha o registro da discussão, já que não tinha o registro da minha esposa pedindo alteração para quatro quartos, né? Então, qual foi o problema aqui, gente? Qual foi o problema? Qual foi a falha do gerente? Foi justamente ele não controlar as mudanças, né? Ele não documentou. Ah, teve uma mudança dos requisitos, era uma casa para três quartos, né? E aqui mudou para quatro, só que ele não registrou isso. E aí, o que que aconteceu? Eu pedi a entrega do escopo original, aquilo que eu tinha acordado no contrato com ele, direitinho, no começo. Então, o que que faltou aqui? ele controlar as mudanças do projeto, né? Faltou ele controlar as mudanças do projeto. Não foi qualidade, né? Não foi do escopo em si, foi o que? Das mudanças. Não teve a ver com custo, não foi com comunicação. Então, perceba a importância aqui, né? Ela está enfatizando a importância de você controlar as mudanças de um projeto. Então, se você, por exemplo, firmou ali um contrato para três, né? Quartos dentro de uma casa, né? Dentro de um projeto. E aí, todas as mudanças, o gerente de projetos tem que ir documentando, dizendo, ó, mudou para quatro, mudou para cinco, não, tirou a cozinha, tirou a, sei lá, né? Tirou o porcelanato da casa. Então, essa documentação em todos os tipos de projetos é muito importante, né? Principalmente software, né, gente? Software é um negócio mais intangível, aí, para que o gerente de projetos depois comprove que entregou aquilo que o cliente pediu, ele tem que ter documentado muito bem essas mudanças, né? Então, essa foi a falha, ele não demonstrou as mudanças. E assim, chegamos em mais um checkpoint, né? Nesse momento, o que você deve ser capaz? Primeiro, de conceituar o risco do projeto, né? Dizer o que é risco, é o evento incerto, né? Que pode gerar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto, descrever o comportamento do risco ao longo do ciclo de vida de um projeto. O que é o risco, gente? O risco, ele começa alto e ele vai diminuindo. Então, lembra disso. Descrever as principais estratégias de resposta ao risco. Lembra as estratégias? Nós temos a prevenção, nós temos a mitigação, nós temos a transferência e nós temos a aceitação. Descrever o comportamento do custo de mudança ao longo do ciclo de vida do projeto, como é que o custo de mudança, ele opera, ele começa abaixo e ele vai subindo. Beleza? Então, pausa um pouquinho o vídeo e aí, vê se você consegue matar essas questões. Se conseguir, show de bola, continua comigo, porque aí, você já está pronto para o último bloco da nossa aula. Se ficou com alguma dúvida, pausa um pouquinho, volta o que ficou faltando e aí, quando tiver tudo beleza, aí sim, vem comigo para o nosso último bloco. E aí, gente, matamos então mais um blocozinho da aula de gestão de projetos, agora vamos para a parte finalzinha da aula, quando a gente vai falar sobre ciclo de vida, vai falar um pouco sobre os processos de gestão de projetos. Está tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui, a Rebeca perguntou, na questão da DPE não haveria uma falha de comunicação entre os gerentes? Na questão, Rebeca, não foi uma falha de comunicação entre os gerentes não, sabe por quê? Porque o cara foi até substituído, né? A falha foi de ele não ter documentado, né? Imagine que o empregado deixou de, saiu da empresa, né? E aí, vai perguntar do empregado demitido, né? Faltou foi documentar, documentar as mudanças, né? Então, a meu ver, a melhor mesmo seria a falta de, né? De controle do escopo, perfeito? A Karina, super aula, fico feliz, Karina, que você esteja curtindo, a Crichelle também disse, falou que está legal, poxa, que bom, gente, estão gostando de gestão de projetos, é um assunto bem gostoso, né? De a gente estudar, tenho certeza. Gente, está tudo tranquilo, então, vamos para o último bloco, né? Vamos finalizar essa aula daqui a pouquinho, então, último bloco, bem tranquilinho, a gente vai falar sobre ciclo de vida, quais os processos que a gente utiliza para gerenciar projetos, tá bom? A gente utiliza alguns processos, é isso que a gente vai ver, vamos ver algumas questõezinhas que são questões um pouquinho mais aprofundadas, né? Que podem aparecer, não é tão comum, assim, a maior parte das questões a gente já acabou tratando, né? Nos outros dois blocos, mas uma questãozinha mais difícil pode aparecer, e aí você vai estar preparado, beleza? Então, blocozinho, só rodar a vinheta, e aí eu estou te esperando já no próximo bloco. E aí, meu amigo, minha amiga, pronto e preparada já para o nosso último bloco da aula de gestão de projetos, então vem aqui comigo, que a gente vai falar agora sobre ciclo de vida de um projeto. Você já lembra lá desse conceito, né? O ciclo de vida, o que é o ciclo de vida de um projeto? É a série pelas quais um projeto passa, né? Então vem aqui, ciclo de vida do projeto é uma série de fases pelas quais um projeto passa, desde o seu início até a sua conclusão. Então, em modo geral, o que a gente pode falar? Que um projeto, ele passa por quatro fases, quatro etapas dentro de um ciclo de vida. O início do projeto, a organização e preparação, a execução ali do projeto e, por fim, o término do projeto. Então, um projeto, ele passa aí, basicamente, por essas quatro fases, tá bom? Perfeito, né? E para conduzir, para gerenciar o projeto, a gente vai realizar um conjunto de processos, ou seja, um conjunto de atividades em cada uma dessas fases, Então, a gente tem ciclo de vida do projeto e nós temos os grupos de processos de gestão de projetos. Então, dentro de cada uma dessas fases, a gente vai realizar um conjunto de processos de gestão, tá bom? Segundo o PMBOK, nós temos aí cinco grupos de processos de gestão. Quais são eles? A iniciação, o planejamento, a execução, o encerramento e o monitoramento e controle. Vamos entender isso de uma forma mais prática, tá? O que acontece? Aqui na parte inicial do projeto, nós vamos ter principalmente processos de iniciação, ou seja, processos dedicados a entender e obter autorização para a realização do projeto, processos dedicados a demonstrar a viabilidade do projeto. Então, dentro do ciclo de vida de início de um projeto, nós vamos realizar um conjunto de processos, processos principalmente de iniciação, tá bom? A lógica é essa. Aqui no ciclo de vida de organização e preparação, nós vamos ter principalmente, né, processos de planejamento. Então, nessa fase, né, o esforço maior vai ser o que? Processos de planejamento. Já na execução, a maior parte dos processos são justamente de execução, ou seja, de conclusão de atividades, né? E por fim, já na fase mais de término do projeto, vamos ter os processos de encerramento, né? Processos aí destinados a concluir fases, entregar relatórios, né? E em todos os momentos, vamos ter processos de monitoramento e controle, ou seja, processos dedicados a acompanhar se está tudo correndo conforme previsto, tá bom? Então, dentro lá do PMBOK, ó, temos 49 processos de gestão de projetos. Então, temos 49 projetos, processos, né, de gestão de projetos. Cada um desses processos faz parte de um desses grupos, né, ou de iniciação, ou de planejamento, ou de execução, ou de monitoramento, ou de encerramento. Então, só para enfatizar aqui mais uma vez, então, a gestão de projetos é feita por meio de processos de gestão, né, então, para eu gerir bem projetos, eu vou ter que realizar um conjunto de processos. Esses processos, eles fazem parte de um desses cinco grupos, né, ou é iniciação, ou é planejamento, ou é execução, ou é encerramento, ou é monitoramento e controle. Já vai ficar mais claro quando eu mostrar a tabelinha, tá, quando eu mostrar a tabelinha do PMBOK, mas eu já quero que você entenda, né, cada um desses grupos. Para isso, vem ver aqui uma questão bem interessante da FGV. FGV, TJ Bahia, analista 2015, relacione cada um dos grupos de processos de gerenciamento de projetos com as características apresentadas a seguir. Nós temos aqui o, aqui é o 1, grupo de iniciação, grupo de processos de planejamento, grupos de execução, grupos de processos de monitoramento e controle e grupos de processos de encerramento. Gente, é bem simples, né, grupos de processos de iniciação, o que você vai fazer aqui nesse momento? Você vai buscar a aprovação dos projetos, vai buscar o que? Conseguir autorização para realizar o projeto. O que você vai fazer aqui no planejamento? Ora, você vai fazer planejamento, né, você vai definir objetivos, vai definir requisitos, o que você espera alcançar dos projetos, né, execução, o que você vai fazer? Você vai executar coisas, vai concluir atividades. nos processos aqui de monitoramento, o que você vai fazer? Você vai acompanhar a execução, vai ver se está tudo certinho e nos processos de encerramento, você vai concluir, né, vai ver o que deu certo, o que deu errado. Essa lógica, tá bom? Então, vamos fazer aqui a associação que a gente já vai aprendendo os conceitos. Processos necessários para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir uma linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. Gente, definir o escopo. O que é o escopo? São as entregas, né, refinar os objetivos. Olha, quando é que eu defino o objetivo, né, definir como você vai alcançar esses objetivos. Tudo isso, gente, é o que? É o planejamento. Isso aqui tudo é planejamento. Definir o objetivo, como você vai alcançar o objetivo, definir as entregas, né, que é o escopo. Tudo isso aqui é planejamento. Então, aqui ele está falando sobre o grupo de processos de planejamento. Vamos ver a próxima. Processos realizados para executar. Opa, executar. Quais são os processos, né, dedicados à execução? Está aqui, grupo de processos de execução. Então, aqui é três, ó, três. Próximo. Processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso, ó. Quais são os processos dedicados ao monitoramento, ao controle, ao acompanhamento? Está aqui, ó. Grupo de processos de monitoramento e controle. Então, é quatro aqui. Vamos ver a próxima. Processos executados para finalizar, ou seja, concluir, encerrar. Quais são os processos responsáveis por finalizar as atividades? Aqui, ó. Processos de encerramento. Então, aqui é cinco. Vamos ver o próximo. Processos executados para definir o novo projeto, ou seja, definir, né, o que que vai ser feito, conseguir autorização através da obtenção de autorização para iniciar o projeto, ó. Iniciar. Para dar o início ao projeto, é o que? É a iniciação. Está aqui, ó. Um. Então, ficou dois, três, dois, três, quatro, cinco, um. Dois, três, quatro, cinco e um. Está aqui, ó. Gabarito B de bola. Então, perceba, gente, que os grupos de processo, eles são bem intuitivos, né? Processos de iniciação. O que que você vai fazer nos processos de iniciação? Você vai conseguir autorização para executar o processo, o projeto, né? Pô, o projeto é viável, não é viável? Então, você vai conseguir autorização formal ali para dar início ao projeto. Na etapa, né, de organização e preparação, você vai fazer os processos de planejamento, vai definir o escopo, né? Vai definir bem o escopo, refinar ali os objetivos, ver como você vai alcançar esses objetivos. Tudo isso é planejamento. Lá no encerramento, o que que você vai fazer? Ah, eu vou finalizar as atividades, vou ver, né, a conclusão delas. Nos processos de execução, o que que você vai fazer? Ora, eu vou executar as atividades efetivamente, né? E aí, nos processos de monitoramento, e controle. Eu vou acompanhar se está sendo entregue, como está sendo entregue, eu vou analisar, vou monitorar. Então, perceba que os grupos de processo, eles são bem autoexplicativos, né? Perfeito, né? Entendemos aí o ciclo de vida, entendemos os grupos de processos, né? O que que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender dois documentozinhos que eles são importantes em gestão de projetos, né? Documentos que, vez ou outra, aparecem em provas, né? Quais são esses documentos? É o famoso TAP, TAP, Termo de Abertura do Projeto. Termo de Abertura do Projeto TAP. Pra que que serve o TAP? Gente, o TAP, ele é o documento formal que autoriza o início do projeto. Então, é como se fosse, dizendo assim, ó, pode fazer o projeto aqui, tá autorização formal, tá aqui, pode fazer. né? Então, o TAP é esse documento que formaliza aí o início formal, é, formaliza o início de um projeto, né? Lá na minha organização, né? Eu sou auditor, trabalho na Contraldoria do Estado. Lá, a gente tem esse documento, esse TAP, né? Auditoria é um projeto, é um esforço temporário pra gerar um resultado único, né? Pra gerar um resultado exclusivo. Uma auditoria, ela não é, cada auditoria é uma auditoria diferente, assim, ela não tem uma repetição como acontece com o processo. Então, é um esforço realmente bem distinto entre si. Então, é um projeto. E como é que a gente formaliza? Como a gente dá autorização pra realização de uma auditoria? A gente emite justamente uma ordem de serviço que faz as vias desse TAP. Então, é um documento formal dizendo, ó, pode fazer auditoria. Então, o TAP tem esse papel, ele dá essa autorização pra você executar um projeto, tá bom? Então, TAP, Termo de Abertura do Projeto, é esse documento que formaliza a autorização do projeto. Outro documento muito, que aparece muito em provas, né, é a estrutura analítica do projeto, ou a famosa EAP, estrutura analítica do projeto. O que é que é esse negócio chamado de EAP? Gente, a EAP, o termo técnico, né, o que que o PMBOK fala? Decomposição hierárquica das atividades do projeto, então, decomposição hierárquica das atividades do projeto, aí você tá pensando, meu Deus do céu, que trem é esse, né? Gente, a EAP é tipo assim, você vai pegar tudo que o projeto tem que fazer, né, imagine que tem que construir uma casa inteira, né, aí o que que você vai fazer? Vai começar a decompor tudo que precisa pra fazer uma casa em pacotes de trabalho, ou seja, em pequenas partes. Ah, pra eu construir uma casa, eu tenho ali um telhado, né? Ah, pra construir uma casa, eu tenho a parte da fundação. Ah, pra construir uma casa, eu vou ter o paisagismo, né, pra cuidar do jardim, por exemplo. Ah, pra construir uma casa, eu vou ter a parte da vidraçaria. Então, você vai pegando tudo que tem pra fazer no projeto e vai começando a decompor cada uma das partezinhas pra executar esse projeto, né? É justamente isso que a gente faz na EAP. A gente detalha ali cada pedacinho da execução de um projeto, porque esses pacotes de trabalho, esse pedacinho, né, é muito mais fácil de você gerenciar, de você acompanhar. É muito mais fácil você gerenciar, por exemplo, a parte de vidraçaria de uma casa, né? Ah, se foi, a vidraçaria foi colocada de forma adequada, se o preço foi ok, se o custo foi ok, né, se o prazo foi ok dos vidros do que de toda a casa. Então, a EAP, ela ajuda a visualizar as coisas de uma forma mais fácil, mais adaptável, mais gerenciável, tá bom? Então, são esses dois documentos que você tem que conhecer. O TAP, Termo de Abertura do Projeto, e a EAP. Vem aqui comigo pra gente ver o conceitozinho bonitinho, né? Termo de Abertura do Projeto, TAP, documento emitido pelo patrocinador do projeto que autoriza formalmente a sua existência e fornece ao gerente de projetos a autoridade para aplicar recursos organizacionais na atividade do projeto. Então, o TAP, gente, ele é feito aqui na iniciação, né, o grande produto aí da iniciação, né, desse processo aqui de iniciação que ocorre justamente ali no ciclo de vida, no início, né, do ciclo de vida de um projeto, a emissão desse TAP que vai dizer, ó, pode seguir gerente projetos. Aqui, durante o processo de planejamento, você vai gerar justamente a estrutura analítica do projeto ou simplesmente EAP. O que é a EAP? É o processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Todo o trabalho dos níveis mais baixos tem que escalar aos níveis mais altos para que nada seja omitido e nenhum trabalho extra seja executado. Então, a ideia da EAP é você pegar tudo o que precisa fazer no projeto e começar a decompor em pacotezinhos de trabalho. Vou precisar fazer cada uma dessas coisinhas aqui porque aí fica mais fácil de gerenciar você saber exatamente o que você precisa fazer. É essa a lógica, beleza? Vamos ver aqui uma questãozinha. FGV, DPA, analista 2019. Os processos de gerenciamento de projeto são agrupados em cinco categorias. Jonas é o gerente de projeto de desenvolvimento de software e está executando atividades para determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender os objetivos do projeto. Gente, o que ele está fazendo? Atividades para determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos. Ele está definindo aqui junto com os patrocinadores que é quem vai fazer o negócio, quem vai pagar a coisa, o que que precisa ser entregue? Ele está definindo aqui o escopo. Ele está definindo o que? Os objetivos do projeto. Qual é o grupo de processo, o grupo de processo em que eu defino objetivos, que eu defino escopo? Lembra lá, grupo de processo nós temos aqui, nós temos o processo de iniciação, nós temos os processos de planejamento, nós temos os processos de execução, nós temos os processos aqui de monitoramento e controle e nós temos os processos de encerramento. Em qual desses grupos aqui, você pode até memorizar como IPM, os grupos de processo, em qual desses grupos aqui eu vou definir os objetivos? Eu vou definir o que eu quero com o projeto? Eu vou definir os objetivos justamente aqui no planejamento, no planejamento. Aqui na iniciação eu vou conseguir o que? A autorização para executar o projeto, mas os objetivos eu vou definir de verdade aqui no planejamento. Então, o gabarito aqui é planejamento, a execução eu já defini o que eu quero, já vou executar efetivamente. Monitoramento eu vou fazer o que? Acompanhar se a execução está ok, encerramento eu vou concluir as atividades. Então, definição dos requisitos, dos objetivos do projeto é feita justamente no planejamento. Então, requisitos das partes interessadas, gente, o que é requisito? Aquilo que as partes interessadas esperam. Então, é como se fosse o arquiteto chegando ali para o cliente perguntando quais são os requisitos da sua casa, ou seja, o que você quer com a sua casa. Isso ocorre justamente no planejamento lá do projeto, no planejamento da casa, tá bom? Então, aqui, B de bola, planejamento. Vamos para mais uma questão. TJ, analista 2021. Carlos precisa lidar com o planejamento do escopo de um projeto para assegurar que inclua todo o trabalho e apenas o necessário para concluir o projeto com sucesso. no PMBox, sexta edição, decompôr as entregas, decompôr as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis, fornecendo uma visão estruturada do que deve ser entregue, é expresso pelo processo de, gente, o que é isso? Decompôr as entregas de um projeto, ou seja, eu tenho que fazer tudo isso no projeto. Aí, eu começo a decompôr em partezinhas menores. Lembra? O que é isso aqui? Tem que fazer tudo isso. aí você começa a decompôr. Isso é a famosa EAP, estrutura analítica do projeto. Então, está aqui, criar a EAP, estrutura analítica do projeto. Gabarito, então, a alternativa é. Vamos para mais uma. IBGE Analista 2016, segundo o Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, PMBOK, a estrutura analítica do projeto é um dos processos de gerenciamento do escopo do projeto. Marcos gerente do projeto, de atualização do parque tecnológico de uma grande corporação, concluiu a construção da EAP. Assim, é correto afirmar que Marcos identificou o que ele fez na EAP, gente, o que precisa fazer, né? Ele decompôs as atividades do projeto em grupos mais facilmente gerenciáveis. Então, vamos ver. Alternativa A. O caminho crítico do projeto, não, gente, caminho crítico do projeto tem a ver com a definição de prazo. Então, o caminho crítico é o caminho que não pode atrasar, né? Que não existem folgas, tá? Não tem a ver com a EAP. Vamos ver a B. As dependências entre as atividades, não é isso também. As dependências entre as atividades é o que a gente deve considerar para construir o caminho crítico, tá? Para definir o prazo de um projeto. C. As entregas do projeto, aí sim, né? A EAP, ela vai detalhar justamente o que precisa ser entregue pelo projeto. Então, isso aqui parece o nosso gabarito. Vamos ver a D. As entregas para o cliente, não, gente, não só para o cliente. Tudo o que precisa ser feito no projeto deve constar na EAP. Lembra lá que na EAP nenhum trabalho deve ser omitido. fala assim, ó, nenhum trabalho deve ser omitido. Tem que ser bem detalhadinho mesmo, né? Então, não é só o que vai ser entregue para o cliente, não, é tudo o que o projeto tem que fazer. Vamos ver aí, as estimativas de recursos, não, não é isso não, é as entregas mesmo do projeto. Então, gabarito aqui, alternativa C de casa. Vamos para mais uma? D. 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 O gerente do seu projeto lhe pede para avaliar a estrutura analítica do projeto, EAP, ou do inglês, Work Breakout Structure, né? WBS, tá gente? WBS é sinônimo de EAP, só que é em inglês, que ele definiu para facilitar a estimativa do projeto. É correto dizer que a EAP está bem formulada se, vamos ver, alternativa E, ela estiver decomposta em entregáveis nos níveis superiores, não, ela vai ser decomposta nos níveis inferiores, né? Você parte aqui do macro e vai detalhando aqui para o micro, né? Para cada um dos pacotes de trabalho. Então, não é nível superior, não, tá bom? Vamos ver a B. Ela estiver decomposta em fases do projeto, incluindo as gerenciais no nível superior e os produtos de trabalho, incluindo os entregáveis nos níveis inferiores. Gente, ela não é decomposta em fase, não, ela é decomposta em pacotes de trabalho, ou seja, nesses pedacinhos aqui, tá bom? Vamos ver a C. Ela contiver elementos detalhados ao máximo que possibilitem a estimativa do projeto com precisão de 80%. Não, é tudo, nada pode ser omitido, então a C está errada. D. Ela prevê algum grau de incerteza para eventuais mudanças de requisitos que possam ser solicitados pelo cliente. Não, não é isso, ela vai detalhar as entregas. É, o total de trabalho tanto do produto quanto do projeto nos níveis mais baixos são escalados até os níveis mais altos de forma que nada seja omitido e nenhum trabalho extra seja executado. Exatamente isso, você vai detalhar ao máximo para ter aí clareza sobre cada uma das entregas. Então, aqui é o gabarito alternativa E. Beleza, gente? Então, praticamente concluímos aí o nosso estudo de gestão de projetos. Eu só quero te mostrar uma tabelinha que aparece lá no PMBOK e que vez ou outra a FGV de maldade ela coloca aí uma questão sobre essa tabelinha copiando e colando essa tabelinha. Então, é uma parte um pouquinho decoreba aí do estudo de gestão de projetos. Porque, o que você tem que entender? A gente falou que a gestão de projetos ela é conduzida por meio de 49 processos de gestão de projetos. Então, a gente tem 49 processos lá no PMBOK da 6ª edição. Detalhando ali o que você vai fazer em cada momento do projeto. Então, 49 processos. Qual é a maldade da FGV? Ela te pergunta, às vezes, dentre esses 49 processos, esse processo aqui, um desses 49, ele faz parte de qual grupo de processos? Aí você tem que saber, ah, é do planejamento? Ah, é da execução? Ah, é do encerramento? Então, eu te pergunto um desses 49. Às vezes, é bem intuitivo, né? Por exemplo, planejamento de aquisições. Ora, ainda que você não tenha memorizado, você sabe, poxa, eu sei que os grupos de processos são IPM, né? Iniciação, planejamento. Onde tu acha que é o processo de planejamento de aquisição? Ah, é no grupo de planejamento, é intuitivo, né? Então, você sabe que é intuitivo. Aí, alguns, né, que a gente repete muito, por exemplo, é termo de abertura de projeto. A gente falou termo de abertura de projeto é uma etapa, é um processo feito lá no início, né? Então, é um grupo de processo ali de iniciação. Então, tem alguns assim que são bem mais intuitivos, a gente vê bastante e aí memoriza. Só que, às vezes, ela cobra um processo meio perdido e aí fica mais difícil. Mas, como é que ela elabora essas questões? É porque lá no PMBOK tem essa tabelinha detalhando cada um dos 49 processos. tá na sua postilinha essa tabelinha bem bonitinha e aqui eu vou te passar te mostrar também pra você saber tirar os prints aí e ter uma noção. São questões aí um pouquinho mais decorebas que é raro, tá, gente? É raro, mas a FGV às vezes, pra lascar mesmo a gente, ela cobra. Então, deixa eu te mostrar a tabelinha que consta lá no PMBOK. É uma tabelinha que tem aqui os grupos de processo que a gente já aprendeu, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. É aquele IPM, né? São os grupos de processos. E aqui, ela ainda descreve as áreas de conhecimento. As áreas de conhecimento são espécies de especializações que os gerentes de projetos podem ter. ou seja, você, como gerente de projetos, você pode se especializar em determinada área de gestão de projetos. Então, assim como acontece nas outras profissões, né? Você tem advogados, beleza, mas você pode ser um advogado especializado em direitos do trabalho ou você pode ser um advogado especializado em direito previdenciário, um advogado especializado em direito civil, por exemplo, né? Você se especializa como advogado. Isso também acontece com o gerente de projetos. Ele pode ser um gerente de projetos, só que não um gerente de projetos de todas as áreas. Ele pode se especializar, por exemplo, em partes interessadas, integração do projeto. Então, existem algumas especializações do gerente de projetos, que é o que o PMBOK chama de áreas do conhecimento. Temos 10 áreas do conhecimento. Então, essa tabela, ela faz uma inter-relação dos processos, daqueles 49 processos, agrupando cada processo dentro de um grupo de processo e dentro de uma área do conhecimento. Então, vem aqui comigo entender isso. Esse processo aqui, termo de abertura do projeto, está vendo? Desenvolver o termo de abertura do projeto, o TAP, que a gente viu já. Esse processo, ele faz parte do grupo de processo de iniciação e ele integra a área do conhecimento de integração do projeto. Então, o que a FGV às vezes pergunta? O processo de desenvolver termo de abertura do projeto, ele é de qual grupo de processo? Aí bota alternativa A, iniciação, alternativa B, planejamento, alternativa C, execução, alternativa D, monitoramento, alternativa E, encerramento. Aí você vai ter que lembrar, o termo de abertura do projeto, ele aparece aqui, no grupo de processo de iniciação. Então, a FGV às vezes faz isso. Vamos aqui ver mais um. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. você tem que saber, esse processo aqui, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, é um processo de planejamento e é da área de conhecimento de integração. E aí, cada um desses processos, são 49, então, às vezes é maldade mesmo da FGV cobrar isso. Mas eu estou te mostrando aqui a tabelinha para você entender a lógica. E ela continua aqui, tem mais essa, é a mesma coisa. Temos aqui os grupos de planejamento e aqui as áreas de custo. Então, planejar e gerenciar os custos é um processo do grupo de planejamento da área de conhecimento de custos. Planejar qualidade e gerenciamento da qualidade é o que? É um processo do grupo de planejamento da área de conhecimento e gerenciamento da qualidade. Então, gerenciar a qualidade, gerenciar a qualidade é o que? É um processo do grupo de execução da área de conhecimento da qualidade. Controlar a qualidade é o que? É um processo dentro do grupo de monitoramento e controle que faz parte da área de conhecimento de qualidade. Perceba que muitas vezes é intuitivo, né? Controlar. Ah, controlar é processo de monitoramento, grupo de processo de monitoramento e controle. Então, só tem que ir atentando porque, em geral, é intuitivo, tá bom? Vamos ver aqui uma questão? FGV TJ Analista 2015. Segundo o livro de gerenciamento de projetos, PMBOK, há cinco grupos de processo. Os grupos de planejamento de monitoramento e controle incluem respectivamente, então ele quer processos de planejamento primeiro e depois um processo de monitoramento e controle. Então, vamos lá. Primeiro, pesquisar aqui algo que pareça de planejamento. Vamos ver. Alternativa A. Desenvolver o termo de abertura do projeto. Termo de abertura de projeto, esse processo aqui, desenvolver termo de abertura do projeto, a gente sabe que não é planejamento. Isso aqui é iniciação. Ah, Marcelo, como você sabe disso? Volta lá na tabela. Desenvolver termo de abertura do projeto. Está aqui. O grupo dele é de iniciação, não é de planejamento. Então, percebe o que que a FGV faz? Ela cobra meio que esse decoreba, mas você saber ali onde um desses 49 processos se posiciona na tabelinha. Não é. Então, planejamento, alternativa A. Está errado. Controlar o cronograma. Controlar o cronograma, de fato, é controle. Então, o que que está errado? Esse primeiro aqui. Vamos ver a B. Planejar as aquisições. Opa, planejar aquisições é planejamento. É planejamento. Realizar a garantia da qualidade. Olha, garantia da qualidade. Isso aqui, realmente, isso aqui é controle. Isso aqui é execução, na verdade. Já ia dançar. Já ia dançar. Aqui é execução. Garantia da qualidade e execução. Não é controle, não. Já ia dançar. Quer ver? Vamos voltar aqui. Controlar a qualidade. Gerenciar a qualidade. Está aqui. É execução e não é controle. Aqui seria controlar a qualidade. Não é controlar a qualidade que ele quer. É garantia. Então, aqui é execução. Ele acabou me pegando. Eu já ia dançar nessa questão aqui. Você desenvolver o cronograma, desenvolver o cronograma, ok, é planejamento. Validar o escopo. Validar o escopo é controle. Quer ver? Então, o gabarito é C, na verdade. Desenvolver o cronograma. Vamos voltar lá. Desenvolver o cronograma. Está aqui, cronograma, desenvolver o cronograma. Está aqui. O processo faz parte do planejamento. E aí, validar o escopo. Está aqui. Validar o escopo faz parte do grupo de monitoramento. Então, essa é a alternativa. Desenvolver o cronograma e validar o escopo. Perceba que é bem decorativo mesmo. Desenvolver o cronograma e validar o escopo. Planejamento e monitoramento. Mobilizar a equipe. Mobilizar a equipe é execução já. Não é planejamento. Coletar requisitos. Coletar requisitos é planejamento. Está ok. Planejamento. Sequenciar as atividades. Sequenciar as atividades também é planejamento. Não é controle não. Quer ver? Sequenciar as atividades. Vamos ver lá. Está aqui. Sequenciar as atividades. Sequenciar as atividades é planejamento. Não é. Perceba, gente, que algumas questões FGV são bem maldosas mesmo. É uma banca querendo que você decore aí a tabelinha com 49 processos. São as questões mais difíceis de gestão de projetos que você vai ter. Se você lembrar da tabelinha, beleza. Algumas são intuitivas, mas vez ou outra tu vê que confunde um pouquinho. E aí, vamos fazer mais uma? FGV DPE Analista 2015. Com relação ao PMBOK, 5ª edição, os estudos para planejamento, identificação, qualificação e quantificação de riscos são principalmente desenvolvidos em processos pertencentes ao grupo de... Gente, aqui o que você está fazendo, né? Planejamento, identificação e quantificação dos riscos. Aqui já deu a dica, né? Planejamento é grupo de processos de planejamento. Então, planejar, identificar, qualificar riscos é planejamento. Gabarito alternativa é. Vamos lá ver na tabelinha? Planejamento, identificação e qualificação dos riscos. Vamos botar na tabelinha. Riscos, né? Riscos, riscos. Está aqui. Gerenciamento de riscos, né? Planejamento. Planejamento dos riscos, identificação dos riscos, quantificação dos riscos. Tudo isso aqui, ó. Tudo é planejamento. Então, o grupo aqui é planejamento. Então, perceba que é aquela história. Realmente, você tem que ir meio que memorizando a tabelinha. Muitas vezes é intuitivo, né? Essa aqui dá a palavrinha-chave. Planejamento. Aí você já sabe que é do grupo planejamento. Beleza? Alternativa é. Beleza? Gente, matamos, então. Nesse momento, o que você tem que saber? Descrever o ciclo de vida de um projeto. O que é o ciclo de vida? Série de fases de um projeto. Descrever os grupos de processo de gestão de projetos. É o famoso IPM. Iniciação. Planejamento. Execução. Monitoramento. Encerramento. Identificar os principais processos de gestão de projetos na tabelinha do PMBOK. São 49 processos. Aí, o que você vai fazer? Minha sugestão é você fazer justamente o que eu estava fazendo. Faz a questãozinha. Volta na tabelinha. Faz a questãozinha. Volta na tabelinha. Porque aí você percebe que os processos começam a repetir e você consegue ir assimilando, lembrando, né? Lembrando que tá a pena iniciação. É a pena no planejamento. E aí vai ficando mais fácil, tá? Mas essas são as questões mais difíceis de gestão de projetos. São aquelas questões ali que a FGV vai e bota, né? São raras. Ainda bem, né? Tanto que você vê a questão de 2015, né? Uma questão até um pouco antiga. Por quê? Porque não é tão comum. Mas eu coloquei aqui porque pode ser cobrado, né? A FGV, se ela tiver de mau humor, ela cobra essa questão mais, vamos dizer, decorativa. Beleza? Mas o fato é que você tá preparado agora pra tudo, meu amigo. Tá preparado pra tudo que der e vier em gestão de projetos. Ainda que a FGV esteja mal-humorada, ainda que ela queira te prejudicar, você vai tirar de letra gestão de projetos pra Fundação Getúlio Vargas. Não é isso? Beleza? Então espero que você tenha curtido a aula e também te espero no nosso próximo encontro. Beleza? Tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau! Tchau!